Explicação de inexplicável. Acho que o ser humano não aceita a sua incapacidade de compreensão, então ele inventa verdades para suprir essa carência. Isso é arrogância, falta de humildade. A gente é insignificante, o planeta é insignificante dentro do universo. Como é que eu vou estar em contato direto com o ser supremo do universo? Aí acontece essa coisa ridícula. Você supõe que o ser supremo do universo está em contato com você, que toma conta do que você faz dentro do banheiro, te manda um carro de presente ou um câncer de castigo. Está aí a disposição da humanidade, desbilhotando a vida de cada um. Isso é o mesquinhamento da divindade. Eu prefiro a ignorância, velho. Eu me abraço com a ignorância para não cair no ridículo. Eu não permito que a minha razão se meta onde ela não tem alcance. Porque, para mim, a religião chegou a um ponto de ser controle de grupo. Olha os evangélicos aí, ascendendo no poder social, tomando conta, se comportando totalmente em oposição ao cristianismo. O protestantismo apareceu exatamente para legitimar o lucro. E aí Deus premia você com riqueza material. Você viver com riqueza material, você tem que viver se defendendo. Você não confia em ninguém. Você se cerca de falsidade, de interesse. Você não tem mais espontaneidade na vida. Você tem que ficar preocupado. É um mundo cheio de miséria, velho. Se você tem mais do que você precisa, você está em risco. Para começo de conversa, você está em risco. Em segundo lugar, você não tem mais sinceridade para você. Porque todo mundo fica simpático, todo mundo fica legal, todo mundo está a seu serviço, todo mundo é leal, honesto, de boa vontade. E é um mundo falso. A gente não precisa disso tudo. Se patrimônio fosse o sentido da vida, quem tivesse patrimônio não morria, velho. No entanto, morre e o patrimônio fica tudo aí. Às vezes divide a família que briga pelo patrimônio. Nós estamos em uma sociedade de mau caráter, que para te considerar, exige que você tenha mau caráter, que você seja conivente, que você seja um agente da perversidade social, que você ignore todo o sofrimento dessa maioria, toda a injustiça. Você tem que ignorar. Se você tem um pingo de consciência, um pingo de sentimento, você vai se maltratar para ser respeitado. Mas aí é que entra a razão enquadrada. A razão te convence que é isso mesmo. Que sempre foi assim, você tem que fazer. Se você não fizer, você vai perder seu patamar. Você vai ter problema. Você tem que garantir. E olha as crianças que tem que criar. Olha o patamar. E você viola a sua consciência, você mastraca seus sentimentos, achando que é inevitável. Por isso que as pessoas correm para o antidepressivo, que é o entorpecente de consciência e sentimentos. Para você seguir uma razão que está aprisionada em valores falsos. Criados por uma galera que é contratada para fazer a cabeça da população. Psicólogos do inconsciente, publicitários, jornalistas. Antropólogos, sociólogos. Tudo contratado, colocado na mídia. Constituindo laboratórios de pensamento. Que planejam a mentalidade a ser implantada. Os valores, a visão de mundo. A própria realidade, eles distorcem. E a mídia vai dentro da casa de todo mundo. E coloca. Há pouco tempo atrás eu soube que o Estado estava dando conversão de televisão digital na cesta básica. É generosidade isso? O Estado não garante os direitos constitucionais, não garante boa alimentação, não garante moradia, não garante porra nenhuma. Mas dá ao conversor de televisão digital. Isso é controle mental, é evidente que é controle mental. Precisa ter uma televisão na casa daquele miserável, para que ele continue se sentindo incompetente. O cara não tem chão na casa dele, mas ele tem uma televisão ali funcionando. Isso é uma necessidade do sistema social. A televisão... É o que eu sempre digo, velho. Quando você liga a televisão, você acabou de abrir a porta para o inimigo. Ele vai lá dentro da sua cabeça, para construir a sua visão de mundo. Construir os seus desejos, seus objetivos de vida, suas opiniões, seu comportamento, seus valores. Só que tudo implantado, tudo artificial, tudo falso. Eu odiaria ser um privilegiado, e se eu tivesse perdido a minha vida, indo para um trabalho que eu detesto, convivendo com pessoas que eu não me identifico, eu gosto de estar solto, eu preciso estar solto. Acho que todo mundo precisaria estar solto. Mas o medo implantado pela cultura social, pela mídia, pela escola, o modelo de ensino que ninguém questiona, ele não é humanista, ele é empresarista. Ele prepara competidores para o mercado de trabalho, e não seres humanos, para integrar uma sociedade harmônica. Aliás, qual é a escola que fala em harmonia social? Não tem. Você tem que vencer na vida. É o inferno, velho. Quando eu percebi que uma vitória gera várias derrotas, eu falei, a alegria da vitória não vale a pena. Eu não quero que minha alegria seja calcada em tristezas alheias. Então eu parei, não quero competir, eu quero viver. E é isso que eu estou fazendo, não estou querendo vencer. No final, você morre, velho. Vencendo ou perdendo, você morre. Porque ele tinha o direito de ascender socialmente, ele tinha o direito de acessar as escolas todas, até a universidade. É direito constitucional, mas o Estado não cumpre a sua constituição com a massa mais pobre. Então o Estado, para mim, é uma organização criminosa, velho. Que faz os mais capazes, os mais fortes, se sentirem os mais fracos e mais incapazes. E convence, ilude os que dispõem de grana e privilégio, de que eles são fortes. E não são, eles são dependentes. Precisam dos de baixo. Se os de baixo, eles não são nada, velho. Eu, como sou artista plástico, comparo a vida com um quadro. Desde que você nasce, você pincela o quadro. E vai pincelando enquanto você está vivo. Você só assina o quadro na hora que você morre. Então, quando eu for assinar o meu quadro, eu quero olhar para o quadro e falar Porra, gostei desse quadro.